Bem-vindos ao treino de classificação do Grande Prêmio da França. As equipes estão fazendo os últimos ajustes antes da luz verde e logo vai começar a disputa pela pole. Então, Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos. Como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão, e sim como eles abordam o risco. Quanto risco eles estão dispostos a correr? Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração. Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio, por isso conseguir uma volta perfeita é quase impossível. O mais importante não é como lidar com a pressão. O mais importante não é como lidar com a pressão. O mais importante não é como lidar com a pressão. Se inscreva com a pressão. Fantástico, você conseguiu a corrida. E com a...